A brincadeira é muito simples. A gente tem aqui um touro mecânico e os nossos canjicas vão cantar uma música de sucesso do Leonardo em cima desse touro. Se eles cantarem bem, Léo, o touro fica calmo. Por quê? Porque é um touro sertanejo que gosta de ouvir um Leonardo bem cantado. Mas se eles mandarem mal, o touro vai começar a ficar nervoso. Aí vai começar a ficar bom. Aí vai ficar bom. A gente vai demonstrar como é que vai funcionar esse jogo com alguém que canta muito bem. Uma pessoa incrível. Canta bem demais. Sabe quem? Juju Salimé. Tá preparada, Juju? Não muito, né? Você acha que ela vai cantar bem? A Juju, ela não precisa nem cantar bem nem nada. A Juju é a Juju, né? Tá pronta já, né? É verdade, eu não tenho o que cantar. Eu não sei cantar. Vai, que música que você escolheu do Leonardo? Escolhi... Vou chorar. Por que você escolheu essa música? Porque eu escutava muito quando eu era criança. Que coisa ruim de falar, né? Que coisa ruim, Juju. Eu escutava ruim. Me lascou todinho agora, ó. Então vamos lá, Juju. Pode montar no touro. Olha. Que abertura. Rapaz, é um touro em cima de outro, né? Moço do céu. Que mutreca, né? Caramba do céu. Olha o tamanho de coxa desse touro, rapaz. Do de cima, né? Olha os olhos do touro. Ela tá brilhando de alegria. Tá, ele tá querendo olhar pra trás? Não consegue. Ele quer olhar de qualquer jeito. Tá preparado, Juliana? Ai, eu já esqueci a letra. Como é que é? O começo da letra. Como ele começa? Vou chorar... Não, não, não. Ela tem começado o começo. As luzes... Isso, isso, isso. Três... Três... Dois... Ai... Calma. Um... Pode cantar, Juju. Vai, touro. Vai, touro. Vai, touro. Eu não sei qual o longo é maior, a do touro ou a da toura. As luzes da cidade acesa. Meu Deus. O touro tá ficando chateado. O touro tá ficando chateado. Se segura, Juliana. Não dá pra cantar assim. Canta, tem que cantar. Sério, eu vou cair. Não tem que cantar. Canta, senão ele vai te jogar longe. Canta, senão ele vai te jogar longe. Ele tá ficando mais bravo. Ele tá ficando mais bravo, o touro. Eu acho que o touro tombou. Não tá aguentando o peso dela. O touro atolou. O touro não levanta. Chuta, touro. Uma hora eu achei que o touro tinha arrilhado. Eu acho que a Juju é muito pesada. Além dela não cantar bem, ela é muito pesada pro touro. Não, eu não acho que ela é pesada, não. O touro é que é fraco. Será? É fraquinho, não aguenta. Então vamos fazer o seguinte. Vamos testar com alguém um pouco mais leve pra ver como é que vai. Um, 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 um